Osório, você conhece? Sabe quem ele é? É filho de quem? Osório não é nenhum tipo de ser humano. Osório, mais precisamente o EIT-1 Osório, é um tanque de guerra pesado, desenvolvido na década de 80 pela brasileira Engieza. Projetado com financiamento próprio para fazer parte de uma concorrência na Arábia Saudita, em julho de 1987, um protótipo do Osório, com canhão de 120 milímetros, competiu com o britânico Challenger, o americano M1 Abrams e o francês AMX-40. É seguramente o tanque mais moderno do mundo. Uma perfeita máquina de destruição. Em 1988, em Abu Dhabi, Osório foi convocado para mais uma competição, desta vez derrotando o italiano MBT C1 Ariete. Ao comprovar que o brasileiro Osório não havia oponentes à altura, o governo da Arábia Saudita entrou em contato com a Engieza e fez a encomenda das unidades. A empresa Engieza, por sua vez, investiu todo o seu capital na produção do Osório. Mas o triste fim de Osório e da empresa Engieza não seria em campo, não seria com bombas e metralhadoras, mas sim com um simples telefonema. A Arábia Saudita simplesmente, de uma hora para outra, estava rompendo o acordo com a Engieza. Mas por que? O governo da Arábia Saudita recebeu uma ligação dos Estados Unidos, os ameaçando e alegando que o Brasil não respeitava acordos internacionais e que principalmente negociava com nações consideradas inimigas dos Estados Unidos da América do Norte. Após estas ameaças caluniosas ao Brasil, o governo árabe comprou o americano M.1 Abrams e a empresa Engieza foi a falência total. Esta ação do governo americano comprova o quanto interferem no desenvolvimento dos países e nos revela irrefutavelmente o quão nefasto e perverso este governo é. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto